Na tarde dessa última quarta-feira, o prefeito Luiz Ademir Choque deu a ordem de serviço para a construção de uma galeria e pavimentação asfáltica na Avenida Belém. O setor todo vai valorizar, vai ficar uma obra boa, bonita, muito bem feita. Com toda certeza a população vai ficar satisfeita. E uma coisa que eu tenho dito, lá no dia 22 de abril, quando fiz aquele evento em frente à prefeitura, eu falei, olha gente, nós temos 11 licitações sendo feitas. Então essa é a primeira que eu consegui desentravar já e dar a ordem de serviço, amanhã inicia a obra. E aí vai ter mais 10 pela frente. E daí tem tantas outras que estamos fechando os projetos. Então são muitas obras que a nossa cidade vai receber. Isso é bom, que vai movimentar o comércio, vai gerar mão de obra, vai pagar imposto aqui. O município vai ganhar e a população vai ganhar muito, com certeza. O responsável pela obra, Mário Franklin, falou que a obra vai ser entregue em até 100 dias. Mas o prazo final é 180 dias. Vai ser uma obra de canalização juntamente com o asfalto. Previsão de conclusão é uns 100 dias para concluir a obra. O nosso prazo é 180 dias, mas como nós somos bem eficazes nesse tipo de obra, provavelmente com 100 dias vai estar concluída a obra já. E a população vai poder desfrutar aqui e ter acesso à Avenida Belen, que para aqui na Avenida Norte Sul. Não, com certeza. É um benefício para a cidade, canalização e asfalto. A cidade merece Rolimora.